Ó mole, vai se aquecendo, escuta que eu vou te falar O GW2Z vai te machucar Vem mole, empinando a bunda, vem fazendo a posição Da ca, xera, capoguer, marx, canalhão Repra, puna, fica de quarto E receba, soca, 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 soca E receba, soca, 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 soca E receba, fica de quadrão, fica de quadrão E receba, soca, 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 soca E receba, soca, 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 soca E receba, fica de quadrão E receba, soca, soca O teuzinho te avisou, o teuzinho te avisou Ela por cima, ela quicou E bolou toda gostosa Deita pinha na tua cara Tô ligado que ela gosta Então senta, vai, mulher O GW2Z vai te machucar Fiquei com a trombinha e recebo soca soca Soca, soca e receba soca soca Fiquei com a trombinha e recebo soca soca É o Gear Max, pega a visão hein, olha ele aí hein É o Gear Max que manda na favela Ô mulher vai se aquecendo, escuta que eu vou te falar O GWTUZ vai te machucar Vem mulher empinando a bunda, vem fazendo a posição Taka, Jereca, Pogueir Max, caralhão É pra puna fica de quarto e recebo soca soca Soca, soca e receba soca soca Soca, soca e receba Fiquei com a trombinha e recebo soca soca Soca, soca e receba soca soca Soca, soca e receba Fiquei com a trombinha e recebo soca soca O teuzinho te avisou, o teuzinho te avisou Ela por cima ela quicou, e bolou toda gostosa Deita pinha na tua cara, tô ligado que ela gosta Então senta vai mulher, o game market da canseira Toma, toma cacete buceta, cacete buceta, cacete buceta Toma, toma cacete buceta, cacete buceta, cacete buceta Vai novia, vai novia, vai novia, vai novia Toma, toma cacete buceta, cacete buceta, cacete buceta Fiquei com a trombinha e recebo, soca, soca Fiquei com a trombinha e recebo, soca, soca Soca, soca e receba, soca, soca Soca, soca e receba Fiquei com a trombinha e recebo, soca, soca Fiquei com a trombinha e recebo, soca, soca É o game market Pega a visão, hein? Olha ele aí, hein Olha ele aí, hein Togues Marx com Basta na Favela